Olá pessoal, meu nome é Wellington Gonçalves Silva Eu faço parte do grupo em sílico de pesquisa na área de computação Principalmente bioinformática E nesse artigo especificamente o foco vai ser o Muster Que é um sistema de mineração de contatos em complexos proteína ligante Seleção e interface Bom, primeiro eu vou falar de algumas coisas básicas e depois focar no Muster Mas bom, o foco dessa pesquisa é a previsão em sílico de candidatos a fármacos antivirais Como terapêutico auxiliar da Covid Ou seja, é a previsão de forma computacional de possíveis fármacos, remédios Para a gente combater quem está com problemas no caso da Covid Bom, primeiramente a gente usou bastante um dos softwares, plataforma web Desenvolvida pelo grupo em sílico Que é o SVS, como a gente pode ver aqui, é uma plataforma online E, bom, o SVS ele faz aí a mineração de dados Faz o docking e triagem virtual screen, né? Triagem virtual E... o que mais? Bom, o objetivo do SVS é lidar no docking, né? A ancoragem molecular Que é quando um ligante liga com um alvo ali no apôs e no sítio ativo, né? Chamado de pocket Para a gente saber essas interações, né? Porque é um inibidor, né? Um ligante É num sítio ativo que vai inibir ou não A atividade catalítica de uma proteína Ou seja, a gente procura um fármaco, um inibidor Que iniba ou iniba parcialmente Até a pessoa se curar nos casos graves da Covid, por exemplo Bom, além disso Do SVS Foi feita a mineração Eu fiz mineração de dados No site do Proteindeira Bank Que é um site onde a gente tem Milhões, bilhões de dados de Biomoléculas, né? Resolvidas experimentalmente E elas estão ali dispostas na forma de PDBs Que é uma forma da gente lidar aí com isso Na forma computacional Bom O ScriptMusted Ele... o que ele faz? Ele realiza mineração de padrões de docking de ligantes Num alvo Por análise de equipamento de densidade de contatos E empacotamentos atômicos Ele já tá pronto, esse script Só precisa dar uma limpada Uma melhorada otimizada Porém O meu foco, no entanto, atualmente É a interface web Que tá sendo feita em R Através do framework SHINE Markdown também HTML e CSS O que precisar É um pacote, né? O SHINE Que facilita a criação e desenvolvimento de web Apps interativos, né? Pra que a gente consiga fazer a interação Entre o usuário e o código ali Bom Mostrando os resultados aqui Por exemplo Aqui no Pymol A gente vê aqui, ó O... O ligante azul É o cristalográfico Ou seja, resolvido experimentalmente O verde É o obtido pelo ISVS No caso de docking E viu que Se a gente fizer o RMSD Entre as As posições atômicas Vai dar um valor bem baixo O que indica uma boa curácia Que é bom Muito bom Beleza É... No caso Do muster Bom A interface ainda tem desenvolvimento É... Vou mostrar ela aqui, ó O foco atual Não é a beleza estética Isso aí pra depois Mas o foco atual É o funcionamento Aqui a gente faz o upload O pesquisador faz o upload Da tabela CSV Contendo os PDBs Aí ele vai mandar Vai rodar o script E o objetivo É a saída Ser um Gráfico assim De nuvem de tags Que significa o que? Essas bolinhas azuis São o ligante Cada bola é um átomo E essas tags Essas letras E tudo mais São códigos dos aminoácidos Quanto maior Significa que maior A interação Entre o ligante E o alvo Isso é importante No caso Das análises E dos pesquisadores E a gente Quer que Esse gráfico Seja possível De interagir com ele Igual eu estou fazendo aqui Mas Que ele apareça aqui E tudo mais Isso é uma coisa que É fácil A gente está terminando ainda E tudo mais É... No caso Do PDB Quando eu estava falando Sobre ele aqui A mineração foi feita Utilizando o filtro avançado dele Tem vários parâmetros Que a gente utiliza aqui Para obter E tudo mais O foco foi na MPRO Que é a memprotis do SARS-CoV-2 Que é o vírus Da pandemia Do COVID-19 Bom Então No mais É basicamente isso Espero que tenha Eu tenha sido Claro o suficiente E é isso